Bolsonaro irá fugir? Eu faço esse questionamento porque o Rui Castro escreveu um texto para a Folha de São Paulo recentemente falando que Bolsonaro não irá aos debates. E a gente sabe que se dependesse de Bolsonaro ele não iria mesmo, porque ele sai muito mal quando é pressionado. Mas será que o Bolsonaro, ele pode se dar ao luxo de faltar dos debates? Essa é a grande pergunta e a resposta é não. O Bolsonaro não poderá fugir, ele terá que ir aos debates. Vou explicar tudo para vocês, obviamente, como já é de gosto no meu canal, mas eu quero agradecer porque passamos da marca dos 146 mil inscritos. Faltam menos de 4 mil inscritos para que a gente chegue à marca dos 150 mil. Então se inscrevam no canal e tragam mais pessoas para incorporar nessa nossa grande comunidade de reflexão que cada dia que passa fica mais forte aqui na plataforma. O texto do Rui Castro, ele é um texto muito interessante porque ele parte de um pressuposto que é um pressuposto verdadeiro. O Bolsonaro não está preocupado com a eleição. Nunca esteve. A grande preocupação do Bolsonaro é não ser preso. Porque se ele for derrotado, ao que tudo indica, vai haver uma grande represália por parte das instituições que estão babando para prender o Bolsonaro. E o Rui Castro fala que o Bolsonaro vai ficar mais de 600 anos preso. Acho que não chega a tanto tempo, talvez uns 550, 600 já é demais. Mas brincadeiras à parte, o Rui Castro fala que o Bolsonaro não vai querer ir para os debates repetindo aquilo que aconteceu em 2018. Ele foi salvo pela facada do Adélio Bispo. E nesse ano, quando houver um debate, o Bolsonaro vai inventar um nó nas tripas, vai inventar uma viagem, não vai poder comparecer. E assim, a gente sabe que o Bolsonaro, nos debates, ele é muito ruim. Muito ruim. Ele é alguém que tem um intelecto limitado, ele é alguém que tem uma condição intelectual e argumentativa muito limitada. Nós vimos o que aconteceu no debate em 2018. Ele saiu muito mal em todos os debates. E quando ele é pressionado com alguma situação complicada, inclusive pelos apoiadores dele, no cercadinho, ele dá xilique, ele ameaça que vai embora, não vou mais voltar, não vou mais falar nada, isso não é comigo. Ele não é bom nisso. O Bolsonaro é bom no quebra-queixo. Ele é bom na ofensa. Ele é bom no xingamento. Nisso ele é muito bom mesmo. Porque o xingamento dele não é uma ofensa que as pessoas não entendem. Ele consegue se comunicar, e nós já falamos sobre isso em vários outros vídeos, com uma linguagem, com um léxico, que o apoiador dele entende. Enquanto Dória chamava o Bolsonaro de fascínora, ninguém entendia, mas ele ia lá, o Bolsonaro chamava o Mandetta de cara de jegue. Todo mundo sabe o que é um cara de jegue. Todo mundo sabe isso. Todo mundo sabe o que significa um calça apertada. Então essa comunicação de Bolsonaro, ela é muito inteligente para atingir o público dele. Mas ele não é bom no debate. Ele é péssimo no debate. A grande questão é a seguinte, se o Bolsonaro não for ao debate, ele vai virar alvo de todos, todos que estiverem lá vão atacá-lo. Porque o Lula está mais ou menos, se o cenário se mantiver assim até o início dos debates, o Lula vai estar mais ou menos tranquilo, porque ele está na primeira posição. Ninguém tem o interesse em superar o Lula no primeiro turno. O objetivo é superar o Lula no segundo, porque não tem como superar o Lula agora. É difícil. A forma mais fácil é justamente superar o Bolsonaro. Então todos que estão ali vão atacar Bolsonaro para tentar pegar o eleitorado dele. E é muito fácil atacar o governo Bolsonaro devido ao grande número de problemas que o governo Bolsonaro tem, inclusive diversos inquéritos. Como eu mostrei para vocês, Bolsonaro é investigado por sete problemas, seis ou sete problemas, supostos crimes. também tem investigações contra o Carluccio, contra o Flávio, contra o Jair Renan, contra o Bananinha, contra a ex-esposa dele. Tem um monte de problema. Então ele vai ser massacrado. Ele não vai comparecer e vai permitir que os seus adversários políticos o massacrem? Eu acho difícil. Não seria, no meu ponto de vista, uma estratégia inteligente por parte do Bolsonaro e muito menos por parte do Centrão. É melhor o Bolsonaro ir e sofrer os ataques, as porradas, presencialmente podendo se defender, até mesmo falando um palavrão ou fazendo um ataque mais pessoal, xingando Lula, Moro, Ciro Gomes e quem quer que esteja, do que apanhar sem poder reagir. Além disso, o Bolsonaro pode ser visto como um covarde que não quis encarar cara a cara os seus adversários. Por isso, mesmo que o Bolsonaro, ele queira faltar dos debates, mesmo que o Bolsonaro não queira participar, porque ele é péssimo nisso, ele precisará participar. Precisará participar. Para não se queimar e não dar palanque ou palco para todos os outros candidatos. A grande questão é que ele já falou, olha, eu topo ir, mas temos que respeitar alguns limites, não pode falar de família, olha, que conversa é essa? Que conversa é essa? Que o Bolsonaro está querendo estipular as regras do debate? Então, eu discordo do Rick Castro nesse ponto. Eu acredito que o Bolsonaro não quer comparecer aos debates, mas a condição eleitoral, porque agora ele não é mais pedra, ele é janela, ou ele é vidro, ele é vidraça, essa condição impede o Bolsonaro de fugir. Caso contrário, nossa, nós vamos ver um enorme, como eu posso dizer, nós vamos ver simplesmente, não vou colocar aí um banho de sangue, mas nós vamos ver um massacre nos debates, porque todos vão bater em Bolsonaro, porque ele é o alvo. O Lula quer bater nele para que ele não cresça nas pesquisas. e os outros candidatos vão bater nele, porque eles querem ocupar a segunda posição. Ele estará massacrado, massacrado, por isso que ele vai ter que comparecer. E por falar em debates, muitas pessoas perguntam se eu vou fazer reacts dos debates no canal de lives. O canal de lives, nós fazemos lives todos os dias aqui na plataforma, o link vai aparecer ao final do vídeo, vai ter uma bolinha com o meu rosto, você clica e se inscreve no canal de lives. Eu não sei, na verdade. Eu preciso ver como que vai ficar a liberação das emissoras de televisão, se elas vão permitir que sejam feitos reacts durante o debate ou não. Porque se você pega um conteúdo de uma outra emissora, pode dar problema, mesmo que seja um react, um comentário meu em cima, e aí tem a lei do direito autoral, lei de proteção, mas é muito complicado, isso pode colocar o canal de lives em risco. Então nós temos que ver como que vai ficar, talvez depois do debate, não sendo ao vivo, a gente pode conversar sobre isso. Mas se vocês tiverem contatos nas emissoras, na Bandeirantes, na Gazeta, na Globo, deixe aqui nos comentários para que eu possa entrar em contato com você, para que a gente possa conversar de fato sobre isso e para eu conversar com a assessoria de imprensa dessas emissoras para a gente poder fazer aqui de fato o acompanhamento dos debates ao vivo ou pelo menos depois. Tá bom? Se tivermos mais novidades, claro, voltarei aqui para o canal sempre para trazer as atualizações para todos vocês. Obrigado.